Moçambique comemora hoje o dia da vitória em homenagem à assinatura em 7 de setembro de 1974 dos acordos de Lusaka entre o governo de Portugal e Afrelimo. Na sua intervenção, que antecedeu da deposição de Croá de Flores, a secretária de Estado da província da Zambésia destacou o contributo dos jovens no combate ao terrorismo no norte de Moçambique. Nós saímos de muitos anos, são 48 anos e temos estado a ver com satisfação o desenvolvimento a todos os níveis, em todos os setores e temos também grandes desafios. Neste momento temos que ir com orgulho de seguir os nossos jovens de 25 de setembro que tudo fizeram para trazer a independência, então os nossos jovens de agora têm que trabalhar para acabar com o terrorismo que está ceifando vidas na zona norte do nosso país. Temos estado a ver que estão agora na província de Nampula, o que significa que todos temos que estar atentos, temos que estar vigilantes para que de facto consigamos de uma vez por todas terminar e acabar com o terrorismo para que o nosso país continue a desenvolver. Porque o terrorismo só destrói, o terrorismo traz indignação, o terrorismo traz luto e o que nós queremos é continuar a trabalhar todos em conjunto para o desenvolvimento da nossa localidade, do nosso distrito, da nossa província e do nosso país. Lutero Simango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique, que visita a província da Zambésia, lembrou das perseguições que os moçambicanos sofreram após a assinatura dos acordos por não concordarem com a linha política. Ao falarmos do 7 de setembro, recordamos o ano de 1974, em que se assinou o Acordo de Russaca. E em Russaca assinaram dois acordos. Um acordo que foi do domínio público e o outro que foi secreto para perseguir todos aqueles moçambicanos que não concordaram com a linha política do então Afrelimo. E todos testemunhamos que de 1974 para 1975 houve muita perseguição política, muita intimidação. Todos aqueles que não concordaram com a Afrelimo foram presos e criaram-se os campos de educação. Então nós temos que aprender da história. E fique claro também que todo o povo, toda a nação tem o direito a uma independência. Tem o direito a uma autodeterminação. Então ninguém esteve contra a independência nacional. O que questionava-se na altura, e até hoje continuamos a questionar, é o modelo de governação. De lembrar que o objetivo do Acordo de Russaca era de conquistar a independência de Moçambique. Bernadino Navrula, SRTV Abertura